Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Iniciando aqui o nosso vídeo com as previsões para o mês de outubro, é... E a gente piscou, outubro chegou e já estamos na reta final do nosso ano de 2021. Graças ao bom Deus, tá acabando. E a gente que tava aí achando que talvez não ia ter vacina nesse ano, tá quase todo mundo vacinado, graças a Deus. E esse 2022 vai vir aí que vai pra gente poder trabalhar e retomar esses dois anos, dois anos que a gente perdeu, né? Graças a Deus. Antes de iniciar nossas tiragens, meus amores, eu gostaria de fazer um convite pra vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, se inscrevam no canal, acionem o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo e live que é iniciado aqui. Se vocês gostaram da minha energia, já deixa o seu curtir aqui no vídeo. Pra que a plataforma entenda que meu vídeo é de valia e ele passe pra outras pessoas. E essas mensagens aqui que eu irei passar hoje vão pra outras pessoas e irão auxiliar, se Deus quiser, alguém que está precisando bastante. Então, fortalece aí, vamos fazer essa troca. Me dá o seu like e eu vou te dar as previsões para esse mês de outubro, que vai ser um mês maravilhoso, se Deus quiser. Então, vamos iniciando aqui, meus amores, primeiramente com a energia para o mês, né? Então, vamos ver qual vai ser a energia para o mês de outubro. Meus amores, energia da ruptura, né? Essa carta aqui, ela fala pra gente soltar tudo que a gente precisa modificar na nossa vida. A carta da ruptura, ela traz aquela parte da gente precisando trabalhar os nossos conceitos, as coisas que a gente não quer mais, romper os paradigmas, romper questões que por muitas vezes estão na nossa cabeça e a gente se fecha, né? Por muito aí, para as nossas coisas não deixarem acontecer. Então, é aquele momento, perdão, o cachorro estava aprontando ali, desculpa. Então, é aquele momento da gente começar a romper, né? Se livrar das amarras, se livrar das questões que seguram a gente. Então, é aquele momento aí de trabalhar a libertação, se libertar de conceitos, de coisas negativas que estão na vida de vocês. A carta da ruptura, ela é bem assim, né? Como tá aqui no desenho. Se desprenda, né? Saia dessas amarras aí que tanto te prende e que não deixa você ser feliz, não deixa você ser quem você quer ser, tá? Então, neste mês de outubro, nada aí de ficar se controlando ou vivendo em questões das outras pessoas. É um método de fazer essa ruptura aí, de romper os paradigmas, de colocar a cabeça pensando como vocês querem, daquele grito de liberdade, tá bom? Então, uma energia muito positiva pra vocês, meus amores. Muito bom mesmo. Vamos tirar mais uma? Vamos tirar mais uma? Temos aqui, né? A ruptura. E vamos ver aqui mais uma. E a luta, né? Mês de outubro aí, com bastante coisa. Aquela coisa, né? Não se deixar abater pelas dificuldades do mês, não se deixar abater pelas coisas que irão acontecer no mês de vocês, tá? O momento aí de ter coragem, sabe? De olhar o problema aqui, ó, de frente e ter a batalha. Quando a carta da luta, ela sai, ela mostra pra você ver o quanto corajoso você é e o quanto vocês conseguem romper tudo que vocês querem. E assim, tenham coragem pra romper, pra fazer essa, romper esses conceitos que tanto vem. E sejam conscientes, tá? Que se esse momento aí vocês estão vendo que vocês precisam fazer tudo isso, então tenham coragem, tenham a consciência que a partir do momento que vocês começarem aí a fazer essa, esse exercício, né? De sair desse casulo que vocês se colocaram, né? Deixar aí de romper expectativas que vocês achavam que vocês não conseguiriam, conceitos, tudo. Quando vocês saírem, vocês vão ter consciência do tempo que vocês perderam presos, sendo pessoas que vocês não queriam ser e agora vocês vão entrar no novo mundo, num mês encantado. E vamos finalizar aqui. E voltando-se pra dentro, tá? E é o momento sim de vocês pararem de ouvir muito as pessoas, tá? É o momento de vocês pararem de ouvir as pessoas e ouvirem mais vocês, tá? Então é aquele momento de vocês terem consciência, deixar de querer viver a vida como as pessoas querem que vocês vivam, tá? Nada pior do que a gente viver engessado em conceitos que não são os nossos, tá bom? Olha só que energia pra esse mês maravilhoso. Muito bom, gostei. E agora, meus amores, vamos iniciar as nossas tiradas para os signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, vamos ver aí quais são as energias para este mês de outubro. Lembrando, meus amores, tá? Procurem ouvir o seu signo ascendente, o seu signo lunar e a sua Vênus para que vocês tenham aí um mês de outubro mais fechadinho, tá bom? Então, vamos lá. Iniciando com o signo de Ares. Arianos, carta do cavaleiro. Mês de outubro é para vocês serem racionais, tá? Nada de gastar além da conta, nada de tomar atitudes impensadas. É aquele mês de vocês terem a racionalidade de que tudo que vocês fazem, que vocês forem fazer, tem as consequências, tá? Então, nada de ser irracional, nada de ser imprudente neste mês, tá? Pensa bastante antes de executar alguma coisa. Os pés no chão, nada de ficar viajando, sabe? Ficar só viajando na maionese. Não é mês para isso. É um mês de vocês serem racionais. Então, trabalha essa racionalidade aí nesse mês de outubro para que as coisas venham de maneira positiva, tá bom? Isso daí, meus amores, é em todos os quesitos, tá? Na sua vida profissional, na sua vida pessoal, tá? Com seus amigos, então assim, sejam racionais. Mês de outubro, vocês estão aí procurando o amor? Sejam racionais em encontrar a pessoa. É aquela coisa, a pessoa tá te dando mancada, tá fugindo, tá fazendo não sei o quê. Vê o que tá acontecendo, sabe? Não fica aí sonhando, ai, ele não me ligou hoje, ela não me ligou. Por que que não ligou? Por que que isso aparece no final de semana? Tá? Então, sejam racionais. Nada de ficar viajando na maionese, tá bom? Um mês de outubro muito positivo para vocês. Vamos para o signo de touro. Taurinos, carta da cruz, outubro aí trazendo finalizações de um sofrimento. É aquele momento onde as coisas começaram a ficar mais tranquilas para o seu lado, tá? Aquele momento onde vocês agradecem pelas conquistas, pelas realizações que vêm. É o momento da... Sabe quando a gente fala assim, chegou a sua hora de sorrir, a cruz vai ficar mais leve? É isso, sabe? É aquele momento onde vocês vão começar a respirar, que as coisas vão começar a andar de maneira mais fluida, tá? Então, se vocês viam aí de um mês, né, de setembro mais doloroso, mais sofrido, esse mês de outubro vai vibrar em todos os sentidos muito, muito, muito positivos, tá? Então, é um mês aí para vocês colocarem o joelhinho no chão e agradecer, tá bom? Mês abençoado para vocês, touro. Vamos para o signo de gêmeos. Geminianos, carta da moça. Mulher vem trazendo para vocês trabalharem mais a sensibilidade de vocês, tá? Aquele momento de vocês buscarem aí, estarem mais emotivos, sabe? Usar da emoção, sabe? Não serem... Diferente do signo de Ares, né, que tá pedindo mais a racionalidade, tudo vocês não. Tá pedindo para vocês usarem mais o coração, prestarem mais atenção nas emoções. Quando vocês forem resolver alguma coisa, pensa com carinho, pensa com determinação, pensa em tudo que vocês querem concretizar, né? Que nada melhor. Então, é um mês para vocês aí utilizarem mais a sensibilidade, aproveitarem, se valorizarem neste mês, tá, gêmeos? Nada de aí baixar o padrão aí falando, não presta para nada. Presta sim, tá? Então, valorização nesse mês. E uma coisa, geminianos, cuidando com a maneira com que vocês vão se comunicar nesse mês, tá? Às vezes a gente dá uma porrada e a pessoa não tá nem esperando, então, pra gente não causar isso daí, causar nenhum atrito, fiquem espertos aí com a maneira que vocês se comunicam, tá bom? Vamos agora para o signo de câncer. Eita, cancerianos, que vocês estão com a chave da vida de vocês nas mãos, hein? Mês aí de decisões, de iniciativas, de vocês realmente colocando a vidinha de vocês aqui, ó, e falando assim, eu vou andar neste mês de outubro como eu quero andar, tá? Aquele mês de novidades, né? De vocês aí tendo várias perspectivas, várias possibilidades, né? A carta da chave vem trazendo as possibilidades na sua vida. Então, tem a possibilidade de vocês arrumarem um novo emprego, de vocês melhorarem o emprego que vocês têm, de vocês melhorarem os relacionamentos, de vocês conhecerem uma pessoa especial, sabe? Então, a carta da chave, ela vem trazendo o tudo de bom pra vocês. Então, câncer, nada de ficar aí, ai, não tenho sorte. Bora pra luta? Bora chegar onde vocês querem? Bora colocar o objetivo na cabeça aí, atrás? Você fica falando, ai, porque fechou a porta, tem a janela, gente. Sempre tem uma janela no meio do percurso, tá bom? Ai, 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 ai. Vamos agora para o signo de leão. Leoninos, carta da casa. Mês de outubro aí com estabilidade. De vocês mais quietinhos, né? Vocês aí querendo ficar mais próximo da família de vocês. Querendo ter mais o amparo da família, o aconchego. Então, é aquele mês aí pra vocês. Não ficarem muito na farra, não, sabe? Ficar mais com vocês mesmos, tá? E ficar mais com a família que vocês têm. A carta da casa, ela mostra estabilidade, né? Mostra vocês fortes. E pode ser que vocês estejam precisando disso neste mês de outubro, tá? Então, é aquele mês pra vocês aí se solidificarem e ficarem perto das pessoas que vocês têm certeza que não vão desamparar vocês. A carta da casa, ela pede pra vocês, leão, tomarem cuidado, né? Às vezes, com o querer fazer as coisas muito pelos outros, sabe? E nisso faltando com respeito consigo mesmo. A carta da casa, ela pede respeito, né? A sua família, o seu corpo, ao seu trabalho. Então, é aquele mês aí pra vocês, pra você valorizar tudo que você tem, tá bom? Mês de outubro abençoado pra vocês. Vamos para o segundo de virgem. Virginianos, carta da âncora. Mês aí de estabilidade, de força, de vocês sabendo onde vocês querem chegar aí nesse mês, né? É aquele momento de... Que vocês já analisaram bastante as coisas, então, vocês estão bem estabilizados, estão fortes, né? É aquela carta da força, né? Nada balança, nada vai, não sei o quê. Agora, uma coisa aqui, deixa eu falar pra vocês. Vocês virgem, cuidado, tá? No mês de outubro, pra vocês não ficarem preguiçosos, tá? Cuidado. Por quê? Porque a carta da âncora é uma carta que ela remete muito pra gente dar aquela desacelerada, pra gente analisar os nossos projetos, analisar aonde nós queremos chegar, analisar as coisas que a gente tem que ir pra fazer, tá? E, geralmente, quando a gente, né, soltou a nossa âncora, tamo lá curtindo, tamo arrumando as velinhas, não sei o quê, a gente pode querer procrastinar em algumas coisas, então, cuidado com esse procrastinar, cuidado com deixar as coisas pra depois, cuidado pra não perder o timer de iniciar as coisas na vida de vocês, tá? Isso eu falo na questão do emprego, na questão do relacionamento, nas questões das amizades, nas reconciliações da sua vida. Então, fique atento pra vocês não ficarem muito tempo parado, tá? Porque é aquela coisa, né, se a gente ficar muito tempo parado no lugar, a água vai começando a embolorar, a gente vai perdendo a perspectiva, e o que acontece? Essa água, que era uma água fluida de tudo, ela vai ficar uma água ruim, e aí já não presta pra mais nada. E vocês perderam o tempo. Então, não procrastinem neste mês de outubro, tá bom, meus amores? Mês abençoado pra vocês. Vamos para o segundo de Libra. Librianos, carta da criança. Mês de outubro aí de novidades, de amadurecimento nas questões onde vocês querem chegar. É aquele mês pra vocês deixarem a criança interior de vocês sair pra brincar. Nada de levar esse mês de outubro tão a sério, Libra. Pode ser pesado? Pode ser pesado. Pode dar algum problema? Pode dar algum problema. Mas calma, não criem cavalos de batalha em cima de algumas coisas, sabe? Veja as coisas com mais leveza, com mais doçura, sabe? Às vezes a gente precisa deixar a nossa criança sair pra brincar, pra gente entender que se a gente leva tudo a tomar ferro e fogo, a gente acaba, sabe, amargurado, com aquele sentimento ruim dentro da gente. Então é aquele momento de prestar bastante atenção nisso, tá bom, meus amores? No mais, amadureça questões, amadureça ideias na vida de vocês e comecem coisas, tá? A carta da criança é aquela carta da novidade, né? Do novo. Então, busque coisas novas nesse mês de outubro pra vocês fazerem, tá bom? É um mês de outubro abençoado pra vocês. Amados, vou dar aqui uma olhadinha na boca. Desculpe. Vamos agora para o segundo de escorpião. Escorpianos, carta da foice, outubro de transformação. É o mês de vocês também, né? Aquele mês de vocês fazerem as transformações da vida de vocês, sabe? Gente, nada de ficar levando lixo pra sua vida, sabe? Transforma, transmuta, muda as coisas, muda os pensamentos, muda as questões. Não fique mais vibrando no mesmo, nas mesmas coisas que vocês querem fazer, sabe? Às vezes a gente sabe que sempre andar naquela rua vai dar problema e a gente continua andando 20 anos naquela rua. Muda a rua. Tira as pessoas que você sabe que só trava a sua vida, as pessoas que deixam você pra baixo, as pessoas que não, sabe? O relacionamento que não adianta de mais nada é porque não flui. Faça as transformações na sua vida. É o momento de fazer cortes, romper as coisas. Por mais doloroso que seja, faça. Pra que vocês consigam ver um algo novo na sua vida. Quando a gente fala da carta da foice, a gente fala pra gente trocar, pra gente separar o joio do trigo, né? Da gente tirar o joio que não presta pra nada e pegar esse trigo pra virar pão. Pra transformar as coisas na nossa vida. Então deixa o que não te interessa mais pra lá, escorpião. E vai transformar as coisas na sua vida. Tá bom? O mês de outubro abençoado pra vocês. Vamos agora para o signo de Sagitário. Sagitarianos, carta da montanha pra vocês. Mês aí com algumas dificuldades, com alguns empecilhos, né? Algumas barreiras em vocês querendo concretizar algumas coisas. É um mês pra vocês focarem bastante nas escolhas que vocês fazem. Nos caminhos que vocês traçam, tá? Esses dias eu tava vendo uma tiragem, né? E eu jamais tinha ligado essa carta com que a Niki, né? Que é no canal Meditação em Tarot. Ela falou. Ela falou que ela liga muito a carta da montanha com o alpinista. E na hora que ela começou a falar, eu falei assim, gente, é verdade. Se a gente for parar pra pensar, é verdade. Só que é aquela coisa, né? Aí, na hora que eu peguei e falei assim, ela só usou uma metodologia difícil. Por quê? Porque eu falo o seguinte. A gente tem que prestar atenção no caminho que a gente tá trilhando. Nas dificuldades que a gente passa nesse caminho. Se a gente focar muito só onde a gente tem que chegar, que é a ponta da montanha, a gente perde a maioria das coisas pelo percurso. E acaba se arriscando. O conceito dela é melhor. Ela fala que a carta da alpinista é o quê? Quando a gente vai escalar a montanha, a gente tem a dificuldade. A gente tem que prestar muita atenção aonde a gente pega. Porque se a gente pegar no lugar errado, vai danar tudo. Então, meus amores, dessas duas metáforas que eu falei, prestem atenção nos caminhos que vocês percorrem. Seja você escalando a montanha, ou vocês percorrendo uma trilha, pra chegar até o topo da montanha, prestem atenção na caminhada de vocês. É onde vocês vão amadurecer. É onde vocês vão pegar e vão ter agilidade pra sair dos problemas. Então, meus amores, prestem atenção nesse mês de outubro, tá bom, Sagitário? E nada, nada de ficar prestando atenção no que as outras pessoas estão falando. Sabe? Porque geralmente a gente fica com esse negócio, né, de prestar atenção no que as pessoas estão falando. E aí a gente desmotiva. E tudo que a gente andou, a gente volta, né? Porque fala assim, aí, o que acontece? A gente já subiu uma... Escalamos a montanha inteira, já subimos, né, a trilha toda. Falta pouquinho pra você chegar no topo. Mas o infeliz ficou falando tanto na tua cabeça que acabou te desmotivando, tirando completamente o foco. Então, foca no seu objetivo. Não preste atenção em imbecis. Tá? Tem pessoas nessa vida que... Putz, grila, sabe? É chato porque falam, não sei o quê. Ah, mas é pro seu bem. Deixa a pessoa viver. É onde vocês vão evoluir. Tá bom? O mês de outubro. Meu Deus, abençoado pra vocês. Vamos agora para o segundo de Capricórnio. Capricornianos. Carta do coração. Outubro. Aí com o mês de amor, né? Hum... Romance. Vocês aí curtindo alguma companhia especial, iniciando, de repente, algum relacionamento. E aquela coisa, né, Capricórnio? É... A carta do coração pra quem quase não dá muito atenção para os sentimentos. Então, aquele momento aí de vocês também entenderem que vocês são os amores da vida de vocês. Vocês sabem disso, né? Então, aquele negócio, se coloca em primeiro lugar, deixa às vezes um pouquinho o trabalho de lado e olha pra vocês. Vê o que vocês querem fazer, algum passeio que vocês querem, pra que vocês consigam movimentar a vida de vocês com mais alegria, com mais fluidez, sabe? Pra esquentar o coração. É o momento de vocês enxergarem você e as pessoas que eu rodeio, que amam vocês, tá? Então, nesse mês de outubro aí, trabalha muito o amor próprio. Trabalha muito a reciprocidade, tá? E trabalha o amor ao próximo. Lembrando sempre que o amor é algo que a gente dá de livre e espontânea vontade. A gente não cobra de ninguém, tá? E nem fica medindo quem ama mais, quem ama menos. Coração é terra que ninguém pisa. Então, a gente não pode medir os sentimentos, tá bom? Um mês de outubro abençoado pra vocês, tá bom, Capricórnio? Vamos agora para o segundo dia. Aquário. Aquarianos, carta do cavaleiro, né? Outubro de iniciativa, de novos inícios, de pessoas chegando na vida de vocês. É aquele mês de vocês terem coragem, de vocês fazerem as coisas que vocês querem fazer, tá? Não é um mês pra ficar sentado esperando a coisa cair no chão, não. É um mês pra vocês começarem as coisas que vocês querem dar em inícios, sabe? É um mês de procurar ler um, iniciar ler um livro, ler mais, buscar um novo emprego, buscar propostas novas, buscar coisas novas. É um mês de vocês se movimentarem, tá? É aquele mês pra vocês trabalharem as coisas chegando na vida de vocês. E tem muita coisa chegando na vida de vocês e muitas coisas muito positivas. Então, vibra no novo, meus amores. É um mês pra vocês vibrarem aí. Ter coragem, sabe? Receber as coisas de peito aberto mesmo. Falar assim, agora chega. Agora vai bater no meu peito e eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, tá? E a carta do cavaleiro, ela vem trazendo pessoas na vida de vocês. Então, chegando de algumas pessoas, pode ser alguns retornos também, pode acontecer. Então, estejam preparados, tá? Pode ser na parte amorosa, pode ser na parte profissional, pode ser novas amizades. Pessoas chegando na sua vida. Então, assiste-se de braços abertos, tá bom, Aquário? Um mês abençoado pra vocês. E vamos encerrando com o signo de peixes. Eita, nós! Um alerta aqui. Piscinianos, cuidado nesse mês de outubro, meus amores. Cuidado com gasto de energia excessivo. Cuidado com pessoas que ficam perto de você só pra roubar sua energia, tá? Cuidado com vocês quererem ajudar todo mundo e serem passados pra trás nesse mês. É aquele mês pra vocês tomarem muito cuidado, tá? Com as escolhas que vocês fazem. Não é um mês pra vocês aplicarem dinheiro, fazendo movimentações de jeito nenhum. Deixa onde tá. Não mexe. Pensa nisso daí só em novembro. Não mexe no dinheirinho de vocês, senão vocês vão perder, tá? É um mês pra vocês trabalharem bastante a desconstrução de pensamentos negativos. Sabe quando a gente fica naquele loop de pensamentos negativos, nada certo, nada certo, nada certo, nada certo? Começa a pensar, tudo dá certo, tudo dá certo, tudo dá certo. Tá? Muda esse padrão vibratório. Saia dos pensamentos de escassez, de que vocês não merecem ninguém, que vocês não têm ninguém. Para com isso. Para com isso. Vocês merecem as pessoas que estão ao seu redor. Vocês merecem pessoas que te amam. Tá? Lembra das energias aqui, ó. Meus amores. Desse mês. Aqui. Lembra aqui, ó. Vocês rompendo, tendo coragem, vendo o novo, parando de ouvir as pessoas. Às vezes tem tanta pessoa na vida de vocês aí colocando tanta coisa negativa que vocês ficam fechados nisso. Então, bora acordar para a vida, tá bom? Então, nesse mês aí de outubro, nada de mexer com as coisas, tá? Nada de mexer com dinheiro. Não investe, não empresta. Nada. E assim, controle os seus gastos. Tá bom? No mais, meus amores, eu não posso deixar de 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 colocar esse alerta. Cuidado por onde vocês andam, tá? Fiquem espertos na rua. Não fica andando com o telefone aqui na mão, sabe, sonhando com o conto da carochinha, ouvindo música. Não. Presta atenção para onde vocês andam, pelo menos neste mês de outubro. Tá bom? Ai, não dá para ser sol, né? Não dá para ser tudo flores, infelizmente, né? A gente tinha que ter algum alerta, mas tudo bem. Sem problema nenhum. Meus amores, espero... Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu pegar aqui, pegar uma mensagenzinha. Eu vou tirar aqui o arcanjo para vocês do mês. e vou tirar aqui uma cartinha do Meditação e Tarot, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos ver o arcanjo para o mês, para o mês de outubro de vocês. E saiu, meus amores. O arcanjo Raniel, tá? Que ele fala assim, ciclos da lua, observe como a lua afeta sua energia e manifestação, afeta sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos, tá? Então, presta atenção aí, meus amores, nos ciclos da lua, tá? Às vezes a gente... Às vezes não, né? A grande maioria das vezes, meus amores, a gente... A gente fica oscilando que nem a lua, né? Uma hora a gente está linguando, outra hora a gente está mais... Sabe? Então, saiba aproveitar, tá? Tem ótimo... Aqui no YouTube tem ótimos vídeos com... com as manifestações a lua que vocês podem fazer algumas meditações e é muito legal, tá bom? E vamos aqui encerrando com uma mensagenzinha aqui do Meditação e Tarot para o mês de outubro. Vamos lá. Peguei, peguei, peguei. E é assim, você tem poder para manifestar uma realidade incrível. Reflita se em algum momento você entregou esse poder a alguém. Caso tenha feito, resgate. Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Meus amores, que esse mês de outubro seja um mês maravilhoso para vocês. E assim, leve esses aconselhamentos, tá bom? Não custa nada, tá? Então, principalmente vocês, tá bom? Beijos, se cuidam, tá bom? Meus amores, um beijo enorme. Não esqueçam de fazer a simpatia da canela hoje, hein? Sobra a canela. Amo todo mundo aí levar prosperidade e abundância para a casa de vocês, tá bom? Op, tchau! Tchau, tchau, meus amores! Tchau, tchau! Tchau, tchau, meus amores! Tchau, tchau!